Tínhamos que ter um algo mais, e esse algo mais seria o nosso torcedor do nosso lado. Esse apoio veio de cima, eles cantaram a música que o Palmeiras era o time da virada e foi o que aconteceu. Palmeirenses falando sobre palmeirenses. Jogadores falando sobre o papel dos torcedores no jogo contra o líder do campeonato. O cenário estava pronto para mais uma revolta. 18 mil tomaram chuva e viram o Atlético sair na frente com o Denis Marques. Quando nós tomamos o gol, eu fiquei meio assustado, mas logo de imediato a gente viu que a reação da torcida foi excelente. Nós falamos antes da partida, tomando um a zero ou não era para manter a calma, que nós tínhamos condição de virar o jogo. No embalo do torcedor, o Palmeiras não perdeu a calma e decidiu que não ia perder o jogo. Ricardinho empatou. E Lúcio virou no último minuto do primeiro tempo. O Atlético não foi o time perigoso que sustentou uma série de 18 jogos sem derrota. Talvez porque não tenha mostrado o ataque solidário de outras rodadas. Só a gente ter tido um pouco menos de individualismo, a gente com certeza tinha matado o jogo no primeiro tempo ainda. A oportunidade de matar o jogo foi do Palmeiras no segundo tempo e só um contra-ataque foi necessário. Pedrinho participou da armação e foi o autor da conclusão do terceiro gol. A festa no palestra lembrou os tempos da Série B, em que time e torcida jogavam juntos. Eu acho que essa vitória tem que ser dedicada, ela tem que ser totalmente doada ao torcedor, à torcida do Palmeiras. Eu sei quando a torcida aqui apoia, vem com essa meta, com esse incentivo, com essa força toda, é difícil bater o Palmeiras aqui no parque.